Quero falar pro meu amigo, mandar um abraço pro meu amigo da Refrimax, o senhor Manuel! Ô, Manuel da Refrimax! O senhor Darcy foi lá... Dirceu. O senhor Dirceu foi lá, arrumou a nossa máquina de lavar, onde ele comprou peça da Refrimax. Foi na Refrimax, comprou, lá ele achou a Eletrolux, que é a nossa máquina de lavar roupa da Eletrolux, comprou a peça lá e comprou, é verdade, consertou uma peça igual essa aí, ó. Arrumou, arrumou! Ó, se você tá procurando peça pra máquina de lavar, refrigeradores, vá na Refrimax, em frente à rodoviária, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 2356. Carnaval da Refrimax, rapaz! Você vai lá e aproveita os descontos, porque a Refrimax tem as melhores peças pra você. Quem trabalha com conserto sabe, lugar bom. Pra pagar preço bom é na Refrimax, que fica na Armando Salles de Oliveira, 2356, no centro de Piracicaba. Alô, Manoel, um abraço pra você! Refrimax!